Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassageseires.com.br No dia de hoje, dia 15 de dezembro de 2021, o ano tá quase acabando E hoje eu venho aqui, como sempre, te passar quais são as melhores ofertas de passagens pra vocês Hoje a gente vai bater um papo sobre a promoção da Gol Temos passagens baratas a partir aí de R$ 225,00 E eu tenho certeza que eu vou te ajudar bastante nesse vídeo Fica comigo que eu vou te contar tudo Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassageseires.com.br E ainda se inscreva agora Todos os dias eu estou aqui pra te passar essas informações em tempo real Pra você não perder tempo e, claro, economizar bastante grana aí no seu bolso A primeira coisa que você tem que fazer todos os dias, logicamente, é acessar o meu site Meu site é o descontopassageseires.com.br Esse é o meu site oficial, onde eu coloco essas bagatelas pra você aproveitar e verificar quais são as promoções do dia Hoje a gente vai falar sobre essa promoção especial da Gol O Gol que vem feito um excelente trabalho e continua sendo a melhor companhia no final do ano Pra você comprar uma passagem aérea mais em conta Realmente R$ 225,00 a partir desse preço tá barato E a gente vai falar um pouquinho sobre a Madrugou também Você pode clicar no primeiro link na descrição do YouTube Que vai cair exatamente nessa tela Eu já mastiguei, como sempre, tudo pra você Então já tá tudo aqui no jeito pra gente conversar, tá? A gente tem passagens hoje saindo de Belo Horizonte Brasília, São Paulo, Curitiba, Vitória, Rio de Janeiro, Goiânia Cuiabá, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Floripa, Manaus e Belém Com preços aí a partir de R$ 225,00 Tem passagem de tudo quanto é tipo de preço aqui, tá? A maioria aqui, todas que eu coloquei aqui estão promocionais, lógico Então os preços estão mais em conta Com a passagem aérea da Gol, ida e volta Vai ficar na faixa aí de R$ 200,00 a R$ 500,00 Lembrando que a Gol também, ela tá fazendo o máximo de promoções Pra você viajar no verão Basicamente no mês de fevereiro do ano que vem Até junho, tá? Então se você comprar mais ou menos nesse período Pra voar nesse período Você vai pagar mais barato Essas são as melhores dicas que eu posso te passar, tá? Eu vou deixar um link aí pra você Só você clicar no clique aqui Que você vai cair na minha ferramenta exclusiva Do meu site aí Pra você encontrar passagens baratas da Gol Veja que várias passagens aqui são da Gol, tá? A gente tem azul, as mais baratas E temos as da Gol também, sem problema nenhum Você vai escolher o trecho que você quer Viajar, claro E vai verificar pelas datas A data é a coisa mais importante nesse momento Quanto mais, se você pega datas pré-estabelecidas Você consegue viajar muito mais em conta E muito mais barato, tá? Outro lance da Gol muito importante É entrar no site oficial Voigol.com.br Todos os dias, tá? Você tem que acessar o site da companhia Não vai ter jeito Essa é a maior recomendação que eu posso te passar, tá? E aqui você já vê que tem algumas promoções Algumas ofertas Você tem que navegar no site Pra identificar algumas promoções Que cada um vai ter uma promoção totalmente diferente Pessoal, outra coisa importantíssima Hoje rola, basicamente, o Madrugou, tá? O Madrugou, ele ocorre de terça pra quarta Ou quarta pra quinta Que são promoções no período da madrugada Pra comprar É comprar passagem aérea Não voar, tá? Então, no período da madrugada Entre meia-noite e seis horas da manhã É um horário interessante Pra você buscar passagens aéreas Nos sites oficiais, tá? Então, entra no site oficial da Voigol.br E entra aí Verifica no período da madrugada Que a chance de você pegar uma passagem mais barata É muito maior, tá bom? Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Uma quarta-feira sensacional pra você Tudo de bom Meu muito obrigado Um forte abraço E a gente se vê amanhã Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho